Cento e dez mandados judiciais foram cumpridos hoje pelo GAECO em dez cidades de cinco estados diferentes. Foi a Operação Engenho que investiga a atuação de uma organização criminosa da região de Londrina e com ramificações em São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. O alvo principal das buscas mora neste condomínio de luxo, localizado em uma área nobre de Londrina, no norte do Paraná. Carlos Alberto Rodrigues Júnior, popular zóio, é considerado o líder de um esquema criminoso responsável pela lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Foram expedidos noventa e três mandados de busca e apreensão e dezessete de prisão temporária em cidades do Paraná e de outros quatro estados, São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Goiás. De acordo com o Ministério Público de Londrina, a quadrilha também fazia agiotagem, com juros de 10% ou mais ao mês. Um grupo criminoso que praticava ou pratica o tráfico ilícito de entorpecentes na região de Londrina, notadamente na região sul, estaria lavando esse dinheiro através de uma sucessão de atos de lavagem. Principalmente o empréstimo desse dinheiro, mediante a agiotagem, como foi mencionado. E nós temos também uma aquisição de diversos imóveis, inclusive imóveis de luxo foram sequestrados na data de hoje. Doze imóveis foram bloqueados. Durante a Operação Engenho, o GAECO recolheu dinheiro em espécie, incluindo dólares, joias, veículos, documentos, aparelhos celulares, até arma e munições. Segundo as investigações, mais de 50 pessoas faziam parte, direta ou indiretamente, do esquema criminoso. Parte atuava como laranja, assim como empresas de fachada. As investigações por parte do Ministério Público iniciaram em 2022. No entanto, o tráfico de drogas e a posterior lavagem de dinheiro teriam começado há mais de 10 anos. A movimentação financeira ilícita chegava a R$ 400 mil por semana. O líder do esquema criminoso, inclusive, evitava sair de casa porque temia ser preso. Ele possui uma condenação por tráfico do ano de 2011. Os investigados vão responder por pelo menos quatro crimes. Tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, comércio ilegal de armas e agiotagem.